Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, pra quem tá chegando aqui agora, meu nome é Natália Olupe, aqui nesse canal eu compartilho a minha rotina, meu dia-a-dia e vou ficar muito feliz de ter você aqui. Já aproveita e se inscreve, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo e hoje eu vou fazer a minha rotina mais uma vez aqui com vocês. Tenho algumas coisas pra fazer da casa, também tá chegando inverno e sempre nessa época do ano eu gosto de tirar algumas roupas do armário, dar uma lavadinha antes, porque a gente fica com aquela alergia atacada por conta de ácaro, de pó que ficou guardado, sabe? Eu faço isso também com os edredons, eu quero trocar a roupa de cama e aí eu geralmente pego e tiro o edredom antes pra lavar, antes de colocar na cama, porque sempre que ele fica guardado ele fica com aquele cheirinho, sabe? De coisa guardada, aí o Felipe começa a espiar, eu começo a espiar e já viu. Então eu sempre gosto de fazer isso, ainda mais agora no inverno. Isso aqui que vocês estão vendo, olha só, são vários paninhos que eu já limpei, eu lavei todos os paninhos da cozinha, vários panos de prato. Esse daqui é um daquele tipo de colocar a louça em cima, sabe? Paninho de cozinha também, esse pano de prato e aí eu vou guardar tudo ali na gaveta também. Já tá tudo lavadinho, lavei bastante, ó, deixa eu acumular. Olha o tanto de paninho que tem agora. Enfim, vou começar meu dia aqui, vou encher minha garrafinha de água, vou lavar a louça, vou colocar o aspirador pra funcionar também e aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? As could reach everyone, there be no warms, mmm Maybe the birds will sing about your heart, maybe the trees will whisper the words, Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope, mmm Tchau, tchau. 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 Why don't you stay, stay, cause I can't really use a friend Stay, please stay, cause my heart really needs a man Somewhere, somehow I guess I lost it all Stay, stay here with me Try to make it up for my mistakes Pessoal, depois do almoço coloquei roupa no varal Dei uma geral aqui na pia de novo, né, porque depois do almoço ficou os pratos e tal Então dei uma geral aqui Aí a casa tá ok, ó Tem uns peninhos ali que são guardanapos de tecido que eu preciso passar O almoço tá carregando E eu vou arrumar isso aqui A gente tava assistindo TV enquanto almoçava Um solzinho tão gostoso entrando aqui na varanda, ó A Luluz tá aqui tomando sol Tá bem gostoso O solzinho dá até vontade de sentar aqui, ó, nesse banco E ficar por aqui mesmo tomando solzinho, ó, que delícia Né, filha, eu vou te fazer companhia Ai, dá uma preguiça depois do almoço, né Eita O vidro Uma vontade de deitar Uma preguicinha Mas eu vou lá fazer aquilo que eu falei pra vocês Que eu queria tirar as roupas pra lavar Ah, lavei roupa, né Mas vou colocar as outras Que eu quero tirar os ácaros O cheirinho de guardado, sabe Pra usar agora no inverno Esse barulho que tá fazendo é da cortina que a gente tem aqui E o edredom também Pra trocar roupa de cama amanhã Se você não quiser lavar as coisas que estão há muito tempo guardadas Agora no inverno e tal Você pode também, é... Colocar no sol Ajuda bastante Já dá uma ajudada boa Se você não quiser lavar, coloca no sol Que pelo menos não fica aquele cheiro, né De roupa guardada Enfim, vamos lá Gente, separei umas roupas aqui Que são mais de inverno, sabe Mais tricôzinho assim Essa daqui é uma blusa de frio Ela é bem quentinha Bem quentinha mesmo Ela é inteirinha assim, ó É tipo de cheiro pra pôr dentro Aí faz muito tempo que eu não uso Então eu vou lavar Essa daqui Essa também é outro tricôzinho Essa daqui que eu amo Que é cheia de pelinho também Eu só uso no inverno Então faz tempo que não lavo Faz algum ano que não lavo Essa daqui também Que é mais um tricôzinho Essa daqui tem uma gola super diferente Esse outro tricôzinho aqui também Que eu acho que eu vou usar bastante E aí tem esse blazer aqui Que faz muito tempo que eu não uso Então eu vou aproveitar pra lavar E esse vestido aqui Que é um vestido mais de veludinho E ele também tava guardadinho Que são coisas que eu guardo tipo pro inverno mesmo Ah, e tem uns casacos que eu tirei do armário E coloquei pra pegar sol Vou mostrar pra vocês Peraí Pena que agora o sol já tá indo embora Tem um pouquinho batendo aqui Mas tá indo embora Eu coloquei esses dois coletinhos Esse vermelho E esse casaco preto que eu tenho aqui Que ele é mais comprido Pra pegar um solzinho Mas Não tá resolvendo muito Porque o sol já foi embora Eu coloquei eles na escada Porque aí fica aqui na varanda Pegando sol Mas O sol já tá indo embora Não sobrou muito sol Agora não Eu tirei a mantinha do sofá pra lavar também Eu vou lavar com esses E esses daqui eu vou lavar tudo na mesma máquina Que é o mesmo tonzinho E esse daqui não solta cor não Então não vai manchar as outras Eu vou colocar essas pra lavar Na função Que aí só dá uma lavadinha Uma enxaguada E Não estraga as peças Agora eu vou fazer um chazinho pra mim Gente De maçã com canela Queria comer alguma coisa Será que eu como de coxinha integral? Integral não Biscoitinho de arroz talvez Pra Adoçar E vou colocar um anis estrelado também no chá Fica gostosinho Eu acho que eu vou comer O biscoito De arroz Com Geleia Amo geleia Geleia é uma coisa tão boa, né? Vamos lá que eu vou fazer O chazinho No espresso mesmo Aí é só colocar Um pouco de água A carinha da Luna ali, gente Ela ouve qualquer barulho lá fora Ela faz essa Sacaninha Não é pra você Agora ela veio aqui achando que era pra ela Joguei a embalagem fora, né? Só tem dois Vamos usar Peguei meu chazinho, ó, gente Tá aqui infusionando Sempre colocam Algum pratinho por cima da caneca do chá Pra ele infusionar melhor Aí peguei minhas bolachinhas aqui, ó De arroz Colacho de arroz Não é a melhor coisa do mundo, sabe? Mas é bom também É gostosinha, crocante Se ela estiver bem fechadinha, né? Se deixar ela um pouquinho aberta Ela fica murcha E com geleia Tudo com geleia Fica gostoso, então Essa daqui é geleia de framboesa Uma delícia E eu peguei as minhas coisinhas aqui Minhas agendas Eu tenho que fazer uma lista de coisinhas Que eu preciso comprar Pra fazer um vídeo Na verdade, mais de um Alguns vídeos aí temáticos Que eu tô querendo fazer E eu não tenho os ingredientes Então eu preciso sair pra comprar Não vai ser hoje Vai ser provavelmente amanhã Ou outro dia E aí eu preciso anotar tudo Ver direitinho o que eu vou cozinhar Em cada um dos jantares E já deixar tudo programado Porque assim eu me encontro melhor Sabe? Assim eu me acho melhor Então eu vou fazer isso agora Enquanto eu tomo meu chazinho E como minhas bolachinhas Assim eu me mostro Tchau. Gente, enquanto tava ali programando as coisas, tava no meu chá, já tava pensando no jantar, né, porque a gente é assim. E aí, ó, eu coloquei batata pra cozinhar, pra fazer um purezinho, que a gente vai comer com o filézinho de frango da Seara de novo, que eu faço na Airfryer. Que a gente sempre come aqui em casa, porque, né, é super prático, ainda mais no jantar, gente, que, né, a gente tá com uma preguisinha de cozinhar real. Então vai ser isso que a gente vai comer hoje. Amanhã eu quero fazer uma moqueca, então eu já sei o que eu vou cozinhar amanhã, e eu tava meio em dúvida o que fazer agora no jantar, então eu vou fazer isso, o filézinho de pé de frango com um purezinho de batata, bem simples. Boa tarde de hoje, gente, olha só, o purê e os franguinhos. Vocês estão vendo esses franguinhos dois blocos seguidos, né, vocês não aguentam mais ver os franguinhos. O franguinhos salva a vida. É, o franguinho é bom, gente, ele é bom. E a gente vai assistir Gilmore Girls, né, a gente tá assistindo essa série aqui, ó, Gilmore Girls. É a segunda vez que eu assisto, o Felipe já assistiu... Que eu assisto, né, o Felipe já assistiu mais vezes, né, amor? É que quando eu assisti não foi seguidinho, assim, né, era naquela época antiga, na Warner Channel, que era um episódio por dia. É uma série antiga, mas é muito legal, se você nunca assistiu, esse barulho é o barulho de Luna bebendo água, gente. Pronto, agora ela parou. O Felipe vai colocar uma maionezezinha no frango, e hoje nosso prato é isso mesmo. Frango e purê de batata, sem glamour hoje, não é todo dia que tem glamour aqui em casa também, não. Tem dia que a gente não tá afim, né, tem dia que eu faço só um omelete, é isso mesmo que a gente janta. Então vamos lá, que eu tô com fome. Gente, depois do jantar, eu tomei banho, coloquei meu pijaminha, ó, bem quentinho esse pijama aqui, ele é bem fofinho, dá pra ver? Nossa, é muito fofinho esse pijama, é uma delícia, só uso no inverno também, porque ele é bem quente. E aí, agora eu vou ler um pouquinho. Pra quem me pergunta sempre o que eu tô lendo, eu tô lendo Outlander, volume 5. Tô no 57% do livro, e já faz meses que eu tô lendo esse livro e eu não consigo terminar, gente. Mas é porque eu coloquei outros livros no meio dele, sabe, eu fazia uma pausa, li outros livros, aí eu voltava pra ele. E ele é um livro devagar, parado e tal, então é um livro meio difícil, meio difícil, assim. Mas tá legal, agora da metade pra cá tá ficando bem mais legal. Então eu acho que agora vai ser mais fácil de continuar e terminar a leitura. O Felipe tá jogando videogame. E eu vou ficar aqui no meu momentinho, debaixo das cobertas, ó. Tô aproveitando o meu cantinho aqui. Nossa, essa é a melhor hora do dia. Pra mim é a melhor hora do dia. Agora sim, gente, vou encerrar o vídeo por aqui, nós vamos dormir. Tá de ponta cabeça, pessoal. E eu esqueci de colocar o edridão pra lavar. Vai ter que ficar pra sexta-feira, que é amanhã quinta, né, hoje é quarta. Isso aqui, gente, eu me arranhei, olha só. Ai, que péssimo. Já tô aqui do meu lado da cama, que a hora que eu tava falando com vocês, tava do lado da cama do Felipe. E esse daqui é o meu lado, eu fico do lado esquerdo. Viu pra entender? Vocês também tem o lado da cama? Aqui a gente tem, sempre foi assim. Ele fica do lado direito, eu fico do lado esquerdo. Tá tudo certo aí, amor? É isso, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Aproveita também e já deixa um comentário que vai me ajudar bastante, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!